Seja bem-vindo a Maíndra. Essa marca tem origem indiana, porém ela é feita, montada aqui no Brasil. Tem que conhecer porque esse carro realmente surpreende. Vamos começar a falar dessa que está atrás da gente? Isso, essa é uma SUV completa, diesel, 4x4 com reduzida, ar-condicionado, direção hidráulica, airbag duplo, ABS, banco de cor. Enfim, todo opcional de luxo que o cliente precisa, para o seu conforto e segurança. Tudo, perfeito. E o carro realmente é muito bonito. Eu vou mostrar para você aqui o acabamento interno. Eu venho aqui dar uma olhada. E o carro é 4x4 diesel, olha isso, Maíndra. Isso, isso mesmo. Olha só, com bancos em couro completo, quanto custava esse carro? R$ 89.900. Mas o cliente Shop Tour tem suas vantagens. Tem, hoje ele vem e tira o seu carro por R$ 86.000. Olha, que descontão. E claro que dá para financiar também, aceita o semi-novo do cliente. Sim, sim. E claro, a diesel é difícil você encontrar por esse preço. Olha que oportunidade que está batendo aí na sua telinha. Vem aproveitar. Aqui é Marechal Floriano Peixoto, 1711. O telefone é 3333-7575. Você vai adorar e vai se surpreender com a Maíndra. Venha conhecer.